A polícia civil ouviu tio e sobrinho envolvidos na tentativa de homicídio contra um catador de recicláveis. O crime aconteceu no mês passado na cidade de Franca. A repórter Márcia Maria tem mais detalhes. Os dois homens envolvidos na tentativa de homicídio são tio e sobrinho. São donos de um depósito improvisado de material reciclável, que fica nessa rua, próximo a uma área de mata na região leste de Franca. Eles foram ouvidos na DIG, Delegacia de Investigações Gerais, e disseram que por várias vezes se recusaram a comprar alguns objetos de origem duvidosa oferecidos pelo catador, que passou a ameaçá-los. Informaram que por conta de desentendimentos profissionais, haja vista que os autores do disparo são administradores de depósito de recicláveis aqui na cidade, enquanto a vítima é um catador de recicláveis. E em razão de um conflito que surgiu nessa questão aí, segundo relatado pelos autores, a vítima ameaçou de pôr fogo em um dos depósitos deles. E em razão desse desentendimento, um dos autores acabou se apoderando de arma de fogo e efetou o disparo que atingiu a perna da vítima. O crime aconteceu no mês passado, depois de uma briga entre os envolvidos e o catador de material reciclável, Diego Pereira da Rocha, de 36 anos. A vítima foi baleada após ameaçar atear fogo no local. Mesmo ferido, Diego conversou com a nossa equipe e admitiu ter se desentendido com os donos do depósito. Diego aqui foi pôr fogo aí, eu falei assim, foi eu até então vou pagar, não mudar. Foi, mas o cara foi apelou e me deu os me cuidam, eu fui e falei, moço, não quero pôr problema pra mim não. Os dois homens foram trazidos aqui para a TIG após uma operação. Em depoimento, eles confessaram o crime. A dupla disse ainda que usou um carro para perseguir a vítima. Um deles efetuou os disparos. Diego tentou correr, mas acabou atingido. Em seguida, os autores fugiram em alta velocidade. Após serem ouvidos, eles foram liberados. A vítima, além de ameaçar, atacar fogo durante o desentendimento que eles tiveram lá, a vítima chegou a sacar uma faca, né, e sai correndo. E em razão disso aí, os suspeitos, um deles dirigiu e o outro sepulhou do arma de fogo e acabou efetando o disparo que atingiu a perna da vítima aí. Diego foi encontrado por moradores, caído na calçada em frente a uma casa na região leste. O tiro atingiu a perna esquerda da vítima. Ele foi socorrido pelo SAMU. Alterado, desceu da ambulância após negar atendimento. Segundo a polícia, ele é usuário de drogas e tem passagens por furto. Os envolvidos vão responder por tentativa de homicídio em liberdade. Que maluquice aí. O pessoal do SAMU querendo atender, ele simplesmente dá na louca lá, levanta, vai embora, mancando mesmo, ferido, né? E, minha gente, parabéns à polícia aí pela agilidade nessa ocorrência.